O hospital para funcionar como ele deveria estar funcionando, por exemplo, o centro cirúrgico do hospital, não existe o centro cirúrgico, então tem essa possibilidade de reabertura do centro cirúrgico e botar o hospital para funcionar realmente, para atender a toda a população, a demanda da população. No período eleitoral uma coisa me entristeceu bastante, que chegaram a fomentar uma ideia de que eu gostaria de fechar o hospital. Eu sou médico, o hospital é a minha maior bandeira. Agora o hospital tem muitos pilares que precisam ser reestruturados. Nós temos um serviço de radiologia deficitária, nós temos uma sala de parto subutilizada, nós temos um centro cirúrgico abandonado, nós temos um acolhimento que pode ser melhorado. Então a gente tem que atacar os problemas do hospital Dr. Clóvis e Avelino por muitas frentes, desde uma situação estrutural até uma situação operacional. O hospital Clóvis e Avelino eu acho talvez seja a repartição pública que me traz maiores preocupações, porque tem problemas muito antigos, tem problemas que para serem resolvidos tem uma demanda financeira alta e para que se tenha uma manutenção de boa qualidade também tem um custo alto. A gente precisa voltar a gerar a IH, a gente precisa acolher os pacientes bem, fazer tratamento de boa qualidade, mas para isso a gente tem que ter um laboratório bem abastecido, a gente tem que ter um raio-x que diagnostiquem a pneumonia, se for possível eu ir atrás disso, a gente tem que colher enzimas para comprovar se o paciente está infartado ou não, para que ele não dê uma viagem desnecessária a Angicos. Uma vez eu vi um determinado gestor aqui do nosso município dizendo, não, não precisa fazer esse exame aqui em Sandana não, que Angicos tem. Enzimas são exames de sangue que aferem se o paciente pode estar sofrendo um infarto ou não. Aquele combustível que vai daqui para Sandana, de Sandana para Angicos, era muito menor que fosse feito aqui, se o paciente tivesse um resultado aqui, uma resposta aqui. Então, dentro das limitações que o município do porte do nosso tem, nós temos que topar o desafio e alicerçar várias frentes para tentar organizar serviços de radiologia, a gente tem que dar dignidade aos profissionais de saúde, a gente tem que ver o repouso dos técnicos de enfermagem, temos que ver o repouso dos profissionais como um todo, temos que ver a alimentação dos pacientes. Então, Edilson, foi como você me perguntou, a nossa preocupação hoje é grande, é de arrancar os cabelos, mas temos a serenidade, quando nos propusemos a essa candidatura nós já tínhamos dimensão do que poderíamos encontrar e com toda razão, com toda sensatez a gente vai tentar organizar isso. Não é fácil, não é rápido, muitas vezes não são medidas populares, mas eu vim com esse propósito. Pois é, nós já estamos chegando aqui ao final do nosso horário e dizer a todos que essa é a primeira participação do doutor Júnior na nossa emissora como prefeito, prefeito eleito, de muitas outras vezes que ele aqui virá para a gente bater papo, uma conversa bem informal, é conversa voltada exatamente para a população de Santana do Março. Então, a gente vai aguardar, ele vai novamente a Brasília, tão logo ele retorna, ele deverá voltar aqui novamente para a gente saber as novidades, alguma coisa em concreto que ele conseguiu. Mas eu quero deixar aqui nos microfones a disposição do doutor Júnior para que ele possa dar as suas últimas considerações e agora, quando teve um agradecimento no início, pode ter um agradecimento no final também, né doutor Júnior? Tem, tem sim, Adilson. Eu quero dizer uma coisa que muitas pessoas têm me perguntado, eu pretendo voltar meus atendimentos, eu na verdade nunca deixei de atender, que a gente não consegue parar. Agradeço a Deus que meu pai é meu parceiro, meu irmão também, e desde muito cedo hoje da manhã, a nossa casa está cheia, a gente está com a oriente santanense, que precisa de uma receita, de uma consulta, de um encaminhamento, e nós pretendemos voltar nosso atendimento. A gente vai tentar conciliar com a função de prefeito, vai tentar separar um pouco para que a gente possa também realizar o trabalho administrativo com responsabilidade. E vamos voltar a assistir ao nosso município na situação, na condição, na condição de mérito. Eu tenho uma nova viagem para Brasília, agora no começo de novembro. Se for necessário, dependendo de grandes dobramentos dessa viagem, irei a sede do IBGE no Rio de Janeiro, essa viagem não está confirmada. Mas tem uma viagem também ao Pernambuco, vou a um município que passa por situação semelhante, vamos nos reunir com um prefeito, em uma cidade que vive uma provável queda de FPM, mas que o prefeito já vem lutando por essa situação já há algum tempo. E, de fato, nós não estamos ainda na função de prefeito, mas eu acho que nós estamos já com toda a vontade de trabalhar, com toda a garra, com toda a determinação, com toda a vontade de poder oferecer alguma coisa santana melhor. Vamos lutar pelo FPM, se não tivermos sucesso, voltarei a esses microfones para dizer tudo o que aconteceu com a mesma transparência. Eu acho que uma das grandes coisas que a gente tem que trazer para a nossa gestão é a transparência, contrato do recurso, da administração, do bem público. Eu fico muito feliz, Edilson, de ter mais uma vez essa oportunidade, da mesma forma que no ano passado, quando eu rompi com o grupo político da atual gestora, eu pude usar, pude dar aqui a minha parcela, falar sobre meus pensamentos políticos. Hoje eu volto aqui na condição de prefeito eleito, com uma responsabilidade enorme por termos tido a maior maioria eleitoral da história de Santana do Vatos, demonstrando que esse sentimento de Santana tem que ser correspondido. Agradeço aos amigos, agradeço à minha família, à minha esposa, aos meus pais, ao meu irmão, a todos aqueles que se engajaram direto ou indiretamente na campanha. Eu acho que a hora agora é de trabalhar. Infelizmente, eu até gostaria de ter um tempinho para descansar, mas não dá não. A hora agora é de trabalhar mesmo. E a gente tem que se precaver com o maior tempo possível, com a maior antecedência possível. Próxima semana, quando nós dermos início à transição, nós já iremos atrás das plantas do hospital, quais são as adequações necessárias, quais são as pendências que a vigilância sanitária deixou para o município, para o hospital Pós-Avelino, em que é que a gente pode melhorar. E, Edilson, o que eu posso dizer à população de Santana, fora o agradecimento sincero que eu faço nesse momento, é só uma coisa. É uma palavra que resume o meu pensamento e o pensamento de todos aqueles amigos que têm me cercado, que têm sido parceiros comigo nesses últimos dias. A palavra é trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. A gente não consegue fazer nada hoje em Santana se nós não tivermos o desprendimento de arregaçar as mangas e trabalhar. E assumindo, não assumindo, demorando, não demorando, estamos já nessa luta. Então está bom, queremos agradecer a vinda do Dr. Júnior, que gentilmente veio nesse dia de sábado muito tumultuado, que eu digo assim, de repente, todo mundo trabalhando e muita gente para ser atendido. E eu tiro esse tempinho e venho aqui. Parabéns também, Edilson, os vereadores que foram eleitos. Torçam para que façam da Câmara Municipal de Santana Matos também a Casa do Povo, que consigam resgatar uma boa imagem para cada casa, que consigam trazer o Legislativo Municipal muita seriedade, muito zelo, que julguem as propostas do Executivo, pensando no bem da população. E torcemos para que a gestão 2017 até 2020, tanto o Executivo Municipal quanto o Legislativo, ela seja coroada com realizações positivas para a nossa cidade. Então os parabenizem também. Eu quero agradecer ao Dr. Júnior, pela sua vida aqui na nossa emissora, com essas considerações importantíssimas para a população do Santo Antônio Matos. A gente já está vendo que vai ter uma transparência total nessa administração do Dr. Júnior. Ele mesmo, de viva voz, faz questão de levar ao conhecimento dos seus munícipes tudo o que vai acontecer na administração, como ele bem falou aqui agora. Então, eu quero agradecer a sua vida e o Dr. Júnior. Um bom dia e até a próxima oportunidade. Muito obrigado aos amigos da Timbaldo FM, a essa audiência, a audiência da internet. E eu deixo um abraço em cada conterrâneo. Eu desejo a todos um excelente final de semana, um bom descanso. Vou reforçar aqui três coisas, eu e a Deus, para a gente finalizar. Primeiro, vamos nos unir contra o mosquito. Vou ser chato e repetitivo. Temos que fazer a nossa parte. Segundo, vamos nos unir nas orações pela chuva. Vamos fazer um pedido, uma prece, para que a chuva seja boa. E terceiro, vamos trabalhar mesmo. Um grande abraço em cada conterrâneo. Muito obrigado.